Fala galera, acho que a gente está na área, trazendo para vocês mais uma gameplay e dessa vez do novo game aqui, pelo menos novo na Play Store né galera, que é o Dragon Ball Idol ou como está aqui na Play Store galera, que é Universe Battles Darkness galera, está aqui como acesso antecipado, é assim que você vai encontrar o game na Play Store, porém é claro eu vou estar deixando o link na descrição, então fica despreocupado que o link vai estar na descrição. Então é só você baixar, beleza? Então está aqui galera, vamos testar esse game, o servidor novo é 1816, você vê que o servidor é bem avançado, só que galera na Play Store ele chegou há pouco tempo, beleza? Estamos juntos e bora testar esse game, mais um gamezinho do Dragon Ball. Vamos lá dar um playzão aqui e vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Aqui é a parte do Freeza né, começou com o Freeza já né galera? Ah Bardock Freeza! Tá aqui em inglês galera, tem como escolher francês também, mas eu preferi inglês né, inglês é ó, pelo menos eu entendo o mato que é francês. Freeza forte pra caramba! Tá aí o Goku já pequenininho né, crescendo e se tornando super saiyajin, voltando e acabando derrotando o Freeza né cara? A história é muito legal cara, a história é muito boa. O Freeza acaba derrotando o cara que destruiu aí o planeta né, dele, Natal, muito bom. Vamos lá, começando aqui galera, explorar, dar um fightzão aqui. Ah tá, temos aqui o Goku, bem bacana. Vamos lá, o Goku já com aquela roupa dele clássica e com o bastão, vamos enfrentar aqui quem? Ah, aqui é o Tigres né, e a Bulma. Tem até o Mishasatão já aqui aparecendo né? A Bulma aqui galera, vamos estar aqui, Grow, Summonar. Temos aqui o Divancet, Summon e vamos que vamos. Show de bola, é defensivo né cara? Veio como defensivo, até tem um normal Summon também. Que é a Bulma né cara, com certeza a gente vai pegar a Bulma. Herói, vamos estar aqui ó. Defensivo, dá um upgrade nele. Um backzão, Bulma. Ah, tem todo um cenário atrás né cara, bonito e realmente os traços aí sim galera. Você pode ver que são traços do início do game né, do game. Do início do mangá né cara. O anime no iniciozinho tinha esses traços assim, bem bacana, deixa eu voltar aqui. Vamos novamente a batalha, Kami, Senin né. Tem até o modo Senin aí do Mestre Kami. Ó, heróis são divididos aqui por três tipos né, MIG, TANK e SKILL né. Diferenças do tipo de combate né, Powerful, Vanguarda, Atacante aqui, Goku né. Front Row, Shield, Tank e temos o SKILL Versailles Futures, Trategista, que já é o SKILL né cara. Então tem só três tipos aqui, vamos estar trocando o posicionamento e vamos para a batalha. Vamos escolher tá, as esferas do dragão. Eita caramba, coisa boa galera, vi esse troço aí tem uns 20 anos atrás. Ou até mais rapaz, agora eu perdi até a conta. Ai, tô ficando velho. Mestre Kami aqui, boladão. Ah, finalmente aqui, vamos ver. Top demais, já tá até um pouco baixo aqui. Coletar, beleza. Passamos para o level 2. Hero. Gear. Equipar tudo. Beleza, volta. Vamos para o modo história aqui, a recompensa né cara, para ter passado. Ah, agora já estou liberado aqui galera, já posso estar cutucando tudo aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui primeiramente nós temos Facebook, Sweet Language, como eu falei, tem francês e inglês. Trocar a região, a conta, reading code. Depois eu vou ver se tem alguns codes, eu trago para vocês aqui. Aqui já tem como colocar o nome. Deixa eu botar só a Sky aqui e ver se vai. Beleza. E aqui os sets é a mesma coisa, fica no mesmo lugar. Aqui eu não vi como trocar, tá? Tem como trocar aqui, ó. Posso botar a Bulma. Beleza, botei a Bulma aqui, ela aparece aqui nessa parte principal também. Galera, vamos estar cutucando tudo aqui, ó. Temos a caixa de e-mail aqui embaixo. Beleza. Notes, as notícias aqui. Aqui galera, deixa eu ver aqui, nós temos aqui Friends, só no level 10. Coletar aqui seria provavelmente assim um negócio automático né. Vai subindo. Mas vamos começar aqui de cima. Tô VIP 0, obviamente aqui. Não gastei nada no jogo. Temos aqui o Gold, né? Que é o Goldzão normal do game. Temos aqui os Diamantes, que aqui já sabe, né cara? Tem que estar comprando. Tab Up. Aqui galera, temos o Super Saiyan 1 Goku. Tá? Se você fizesse uma recarga, deve ser a primeira recarga. Provavelmente aí, qualquer recarga deve estar pegando aqui já o Goku. Welfare. Aqui a gente vai estar coletando, galera. Só fazer login. Tá vendo? Tem até o Cell aqui também. Pode ser que a gente consiga pegar o Cell aqui completo. Aqui tem o Month Pass. Temos o Pass aqui, né? Pra poder comprar. Os privilégios aqui de... No caso aqui, VIP, né? Deixa eu ver se tem um personagem. Ah, meu Deus do céu, cara. Um dos personagens que eu mais gosto, cara. Um dos personagens que eu mais gosto. Trunks do futuro, cara. Eu gosto muito desse personagem. Muito, muito, muito. E ele tem afinidade com a Bulma, cara. Que é a Bulma do futuro também. Muito top. Só de saber que tem a Bulma do futuro, já me ganhou, cara. Já fiquei... Pô, cara. Top demais. O Freeza aqui também. Olha só, Black Song Goku. Aqui já é o Super Saiyan 2, né? Temos o Vegeta com a marca do Majin Buu. O Vegeta Super Saiyan 2. E aqui uma coisinha pra gente poder estar coletando. Deixa eu ver aqui. Majin Buu. É, viu? Aquele já magrinho, né? Brabo demais. Vedito. Rapaz, vai ter que VIP. 14, 15. Nossa, o Brawly. SSS. VIP 17. Tem mais skin aqui. VIP 18. Tem mais cara. Vai ter VIP 18. Que doideira, cara. Muito personagem bom. Vamos lá. Passando pra cá. Hot Festival. Temos o festival aqui de login, né? Nossa... Ah, não. Mentira, cara. Mentira que esse festival vai dar Bulma. Assim. Ah, eu sou apaixonado por essa Bulma. Essa Bulma aqui é muito top, né? Ficou linda demais. Ficou inteligente pra caraca. Ai, meu Deus do céu. Essa Bulma aqui é muito, muito top, cara. Eu gosto muito dela. E do Trunks, cara. Até do Gohan também. Dessa... Desse universo paralelo, né? Universo não, né? Vamos dizer assim. Dessa linha temporal, né? Paralela. Pô, pra mim, a história é seguindo pra esse ritmo aqui, cara. Eu podia até fazer uma continuação, cara. Sério mesmo. Eu gostei muito dessa aqui. Aqui tudo bem. Adversed Orb. E pegamos aqui também o Android 16. Show de bola. Vamos voltar pra cá. Seize the Priority. Sei lá. Aqui a gente pode pegar o Rank, né, cara? Aqui a gente vai pegando aqui, ó. A gente pode estar conquistando. Tempo com o Cast. Deve ser alguma parada assim também de Rank, né? New by Wellcoming. Aqui, galera. Deixa eu ver. Aqui são missões que a gente tem que completar, ó. Summonar. Vai ganhando um negocinho aqui, ó. São quests pra gente poder estar crescendo. A gente vai estar pegando recompensas aqui. Interessante. Alguns fragmentos de S. Bem bacana. E tem New Server Events. Esse aqui é o evento de novo servidor, galera. Beleza? Aqui é o evento de recarga. Também é o eventozinho de recarga. Desconto do dia, né? Podemos estar coletando aqui de graça esse aqui. De graça não. Três diamantes. E os descontos de novo servidor, beleza? Esse aqui é um eventozinho mais cash, mas tudo bem. No e-mail aqui, ó. As notícias, né? Que a gente tem aqui de manutenção. Aqui é a autobatalha, tá, galera? A gente vai pegando aqui as recompensas. É só clicar aqui e coletar. Eu passei até pro level 3 aqui, ó. Aqui também a gente está podendo coletar, ó. É que diz o próximo. A gente vai poder coletar equipamentos e tudo mais. Tem os friends. Clã. Que vai estar liberando também. As quests. A nossa bolsa, tá? Vou abrir aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai pegar. Aqui a gente pode estar escolhendo, galera. Um personagem ranking A. Bem interessante. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço as habilidades ainda, mas... Bem legal. Vou deixar aqui guardado. Porque pode ser a videl. Olha que videl, cara. Que maneiro. Cancela. Vou voltar aqui. Ah, dá pra tirar também, galera. Ele voltar aqui, ó. Aqui, Cancel. Pera aí. Volto. Back. Temos o Gohan Menorzinho. Kuririn. Bardock. Também que top. Temos as afinidades aqui, né? A passiva. Duas passivas. A habilidade dele. Então, depois eu vou ler com calma. Eu vejo o melhor personagem pra você pegar, né? Porque senão... Vou estar desperdiçando a oportunidade de pegar um bom personagem. Show de bola. Hero. Aqui são os personagens que nós temos. Eu tenho poucos personagens agora, né? Você vê que os desenhos, cara. Como eu falei, os traços me lembram muito, assim, o começo. Bem o comecinho mesmo do desenho, cara. Os traços ficaram muito bonitos. Afinidade, né? Com Yancha. Aqui só dá upgrade. Tem como tá evoluindo. Tá vendo aqui, ó. Quando evolui, a gente libera tipo uma passiva aqui dela. Aqui também. Só evoluir ele até o máximo. E tem... Ah, tá. Tem uma afinidade liberada aqui, ó. HP mais 12. Quick Tempix mais 5. Aqui também posso dar aula dando upgrade. Não. Já deu o máximo. As skills do personagem, né, galera? As habilidades em si. Bem bacana também. Restauro HP de um aliado. Priorizando o menor HP. Temos as passivas. Claro que não temos tantas habilidades, né? O game é muito bonito, galera. Mas, claro, a parte do personagem em si fica um pouco desfocado. A qualidade do personagem, assim, no jogo não foi tanta quanto nas outras partes, né? Isso aí pecou um pouquinho. Mas, na hora que você bota a batalha lá, não faz tanta diferença, não. Só quando tá maior aqui. Aqui só quando liberar o level mais alto. E aqui é o livro de ilustração, galera. Temos um Neo aqui, né? Um novo. Angel. Muito brabo aí. Todos os personagens aqui, galera. S, S, S. Vocês podem ver aqui, ó. Galera, o que tá aparecendo de erro aqui é que eu aperto pra voltar. Em vez de apertar back, tá? Olha esse aqui também, ó. Super Android 17, né? Brabíssimo. Goku Ultra Extinto. Só maluco brabo. Só maluco. Girem aqui, né? Só maluco brabíssimo. Trunks Channel. Olha isso, cara. Muito, muito maneiro. Aqui já no modo Berserk, né? Muito top. Tem vários personagens de Dragon Ball Super aqui também. Então temos muitos, mas muitos personagens mesmo. Eu peguei só os mais fortes, né? Mas as melhores categorias são S, 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 S. Depois passamos pro S, 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 né? Caímos pra S, A, C, B, C e D. Tem até uns D aqui, né, cara? Os personagens bem antigão aqui. Tem até um Frank Strike aqui. Mas, enfim. Deixa eu voltar aqui. Aqui, galera, a gente tem o Summon, tá? Pra poder estar Summonando. Eu tenho até onde... Aqui pra poder estar Summonando tem três. Peguei a Videl, né? Ainda bem que eu não peguei a Videl. Acabei pegando. Peguei também o Kulinin mais novo. E também aqui a Tite mais nova. O Normal Summon tem até três também aqui. Beleza. Rapaz, nem lembro o nome dele. Nem o nome dele. Da primeira etapa. Esse aqui eu acho que é o pai da Tite, né? Que eu já gastei tudo. Temos de Friends também, só que não tem amigo ainda. Aqui. Aqui não tá. Super Ultimate. Aqui temos uma habilidade, né? Pra poder estar utilizando. De um Super Ultimate aqui. Ainda não cheguei a ver essa habilidade, mas bem legal. Team Training. Herói Ressonância. Play Mods, né? Os modos que a gente pode estar usando. Funções. Market, Blacksmith, Shop. Temos aqui o mercado, né? Que a gente pode estar comprando as coisinhas aí. Top demais. E as batalhas em si, né, galera? Que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Podemos botar a Videl. Eu jogo até uma Backline aqui. Jogo um Defensivo aqui. Muito brabo. Aqui já tá no automático, tá, galera? Aqui, ó. Posso estar cancelando o automático também. Mas deixando o automático, tá bom? Bravo demais. Beleza o level 4. Galera, jogo bem maneirinho de jogar, cara. Gostei, assim. São vários personagens interessantes. As imagens, assim, bem relacionadas a traços do mangá. Isso eu gostei muito. Eu acho muito legal, assim. A gente tá vinculando isso à obra original, né? Não desfocando muito. Então, eu gostei bastante. E ao mesmo tempo, a gente tem aí personagens da nova série aí da Dragon Ball Super, né, cara? Então, pô, super curti mesmo. Ó, super, super. Eita, caramba. Mas é isso aí, galera. Se você também gostou e curtiu aí, deixa o likezão. Não esquece. O like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Valeu!